Amanhã E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio No seu mar de raio No seu mar de raio E gente pra ver e viajar E gente pra ver o sol E gente pra ver E gente pra ver O sol E gente pra ver E gente pra ver E gente pra ver o sol E o vento de emoção provejar E o vento de emoção provejar E gente pra ver o sol E gente pra ver e viajar E gente pra ver e viajar No seu mar de raio E gente pra ver e viajar E gente pra ver E gente pra ver E gente pra ver E gente pra ver e viajar E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol E gente pra ver 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 E gente pra ver